Hoje é dia de eleições na Federação Paulista de Futebol. Teremos como candidato único o Reinaldo Carneiro Bastos. Reinaldo está desde 1996 na Federação como vice, assumiu em 2015 a presidência, ficará até 2026. E aí a gente fica imaginando, né? Dias atrás tivemos a questão das reeleições do São Paulo, da mudança do estatuto. E fala sobre limite de mandato em federação, CBF e tudo mais. Eu acho que é importante você ter essa limitação para oxigenar a cadeira e surgirem novos nomes. Dessa forma não surgem não. Até mais.